Qual é a configuração do notebook que você está procurando? Não encontrou ainda? Vem pra EasyHelp, porque aqui tem, olha, a pronta entrega pra você, viu? Agora é o seguinte, a semana passada eles fizeram um pacote que fez bastante sucesso e essa semana vai repetir o sucesso com toda certeza. Que micro que é que você está procurando? Está querendo trocar o seu ou então comprar um pela primeira vez? Vem buscar esse pacote aqui que não vai faltar nada, você vai levar num preço excelente. É um Celeron 400 Intel+, você vai levar aí junto, hein? Por isso que eu falei que é um pacote. Mais impressora 6C da Xerox. E aqui a configuração do micro é a seguinte, 32 MB, HD de 4.3, kit de 44 velocidades, fax de 56K e o monitor é 14 polegadas. Você vai levar junto no pacote o estabilizador, o Windows 98 original, que é super importante, né? Sempre que você for comprar, veja se é original, hein? E como eu te disse, ali o pacote está completo. Junto com a impressora você leva o micro também, sabe por quanto? 1.998 ou 1 mais 15 de 172,34. Por isso que a loja ficou lotada semana passada, o pessoal veio mesmo e aproveitou. E você que quiser qualquer outro acessório aí pro seu computador, vem pra cá aqui e você vai encontrar tudo. A loja é completa. Essa cadeira eu achei muito boa, ó. É o seguinte, você que fica muito tempo no micro, precisa de uma cadeira confortável, gostosa. Essa aqui, você não gostou dessa altura, ainda não está boa pra você? É só apertar aqui, ó. Apertou, ela vai abaixando, na altura que você quer. Boa, né? É importada e já está vendendo de montão aqui na Easy Help. Então venha conhecer de pertinho também, de segunda a sexta-feira até as 20 horas, no sábado e no domingo até as 18. Avenida Conselheiro Carrão, 3190, telefone 218-2297. E Avenida Nossa Senhora do Sabará, 1448, em Santo Amaro. Telefone de lá, 56318840. É Easy Help, não perca que o preço está, ó, excelente. Então, vamos lá.